CNT Play, conecta você onde você estiver. Baixe o aplicativo. CNT Play, conecta você onde você estiver. Bom dia, muito bom dia para você. Que alegria. Estamos juntos aqui pela CNT com o tempo extra que seja um dia e será abençoado esta quarta-feira especial para todos nós. Vamos falar muito sempre do futebol paranaense aqui na CNT, que é a casa do futebol paranaense, sempre com muitos destaques. Então, continue ligado. Agora, quero primeiro que você se ligue na Raiceg. A Raiceg tem...